A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Lembro a todos que, a partir de ontem, nós já estamos tendo a QMS, aqui após as missas da noite, então todos estão convidados para essa QMS, em louvor a Nossa Senhora, em honra a Nossa Senhora de Pátria, que será a coroação dela no dia 31, aqui, depois da procissão luminosa, que virá da Nossa Senhora de Pátria na Terra de Amatriz, para Nossa Senhora ser coroada como Rainha, a Nossa Rainha no Céu e na Terra. Então, nós teremos, após as missas da noite, todos os dias, até terça-feira, a Nossa Senhora de Pátria. Para vocês virem, a noite aqui, participar da QMS, e agora, depois desse aviso dado a vocês, não esqueçam, como Júlio já disse, de levar a tela para a procissão luminosa na terça-feira, lá, 19h30, na Nossa Senhora de Pátria, onde começará a missa, onde começará a missa, e depois, com a procissão, virá até a matriz, para terminar a missa. Então, não esqueçam de levar as velas para a procissão luminosa. Como nós estamos na expectativa da vida do Espírito Santo sobre nós, eu vou passar sobre vocês agora, com a bandeira do Divino, e, se nós pudermos cantar uma canção ao Divino Espírito Santo, então, fiquem a vontade, enquanto eu passo por vocês, com a bandeira do Divino. Amém. 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 E assim nós esperaremos com muita alegria o derramamento do Espírito Santo sobre nós, como já foi derramado hoje com a passada da bandeira do Livinho. o Senhor esteja convosco pela intercessão de Nossa Senhora da Viedade Nossa Senhora de Fátima e São José peça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém e de paz o Senhor sempre nos acompanhe graças a Deus um bom domingo da ascensão a todos vocês uma semana muito abençoada, não nos esquecendo nossos compromissos com o Senhor amanhã e terça-feira e depois continuando na unidade entre nós para a expectativa da chegada do Espírito Santo sobre a face da terra até mais Deus abençoe, muito obrigado cantores por terem animado na nossa mesa leitores, ministros, apólicos e coroinhas Deus abençoe a todos Amém 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 Amém. Amém.